Ontem nós mostramos aqui no Mais Notícias que uma mulher acusa o ex-companheiro de agressão. O caso teria acontecido no dia 31 de dezembro em Pirapora, no norte do estado. Hoje você vai ver a versão do suspeito sobre as denúncias feitas pela ex-namorada. Depois da repercussão do caso, Walter Rafael Pereira, de 31 anos, diz que mal está conseguindo sair de casa. Já está todo mundo me perguntando se é verdade mesmo isso que está sendo dito, que foi eu que fiz. Mas a verdade mesmo, a história é totalmente diferente. Walter é acusado de agredir a ex-companheira, Mayara Ricardo Santos, de 25 anos. Ainda ontem, toda machucada, a vítima deu entrevista para a nossa equipe de reportagem e contou como foram os momentos de tensão. Ele me tirou de dentro do carro e me agrediu, me deu uma sequência de umas 50 porradas na cabeça. E eu sem poder me defender, porque nós estávamos numa rodovia, não estava passando nenhuma carreta, nada. Entendeu? Então, tipo assim, se eu revidasse, ele ia me bater mais, era bem capaz de ele me matar e me jogar no mato. O crime teria acontecido enquanto os dois voltavam de uma comemoração de fim de ano em Pirapora, no norte de Minas. Segundo Mayara, o suspeito teria parado o carro na rodovia para espancá-la. Tudo por causa de ciúmes. Para ele, eu tinha que ser só dele, eu era a exclusividade dele. E não é assim, todo mundo tem sua vida pessoal, todo mundo tem seu particular. E para ele, não, eu tinha que ser dele, entendeu? Eu tinha que trabalhar com ele, eu não podia trabalhar em outro lugar. Você entendeu? Isso é uma coisa muito, isso é uma pessoa que não quer te deixar viver. Walter nega o crime e dá outra versão do caso. Ela se debateu, certo na boca, aí começou a sangrar. Aí, nisso, ela passava a mão assim, e sujava, eu tudo aqui falava, aí, ó, tá vendo? Isso aqui vai ser tudo culpa sua, vai ser tudo culpa sua. Eu vou te denunciar. Ela falou, não, beleza, moça, beleza, pode fazer o que você quiser. Aí foi quando ela começou a gravar o vídeo. Mas você bateu nela por causa dessa confusão dentro do carro, ela te agredindo, você bateu nela, deu soco nela. Não teve discussão, assim, não teve briga. Sabe, assim, verbalmente, foi ela que fez isso tudo. Você entendeu? Aí, sabe, inclusive... Você não teria dado nenhuma pancada nela? Não. Sabe, inclusive, ela bateu a cabeça assim no vidro, tentando se machucar mais, entendeu? O suspeito diz ainda que foi casado com Mayara durante dois anos. Depois de um tempo, eles se separaram e voltaram a namorar. Mas o relacionamento nunca deu muito certo. Mas eu já gostei dela demais, gostei e gostava. Não, eu não vou mentir, gosto. Você entendeu? Gosto, mas, como aconteceu isso aí, eu já... Você entendeu? Já não posso mais ficar mais atrás dela, entendeu? A vítima já prestou depoimento aqui na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher. O inquérito já foi aberto para investigar o caso. Segundo a polícia, inclusive, uma medida protetiva contra o suspeito já foi pedida à justiça. E a decisão deve sair nos próximos dias. Walter e outras testemunhas também serão ouvidos na investigação. Eu arrependo de ter ido, né, por causa que aconteceu isso, né, dela estar me incriminando. Mas, assim, tirando isso aí, não arrependo, não. Mayara nega ter agredido o ex. Olha, gente, jornalismo se faz assim. Todo caso, qualquer situação, qualquer fato, qualquer um, tem dois lados. Tem o lado de quem conta história, tem o lado de quem ouve, tem o lado de quem é vítima, tem o lado de quem é agressor. E cada um tem a sua versão. A nossa obrigação é sempre tentar ouvir os dois lados. Na reportagem ontem, vocês que estão em casa e nos acompanham aqui, viram que o nosso repórter Júnior Oliveira tentou falar com o suposto agressor por telefone, ele não atendeu, depois não recebeu a nossa reportagem e hoje ele entrou em contato querendo dar a versão dele, o que não é absolutamente nada além da nossa obrigação. Quem vai dizer qual dos dois tem razão é a justiça. O Ministério Público deve receber o inquérito da Polícia Civil, vai encaminhar à justiça e a justiça vai julgar quem é que tem razão e determinar as medidas que são legais. Por que é importante a gente dar esse tipo de caso aqui? Porque ontem também nós mostramos, por exemplo, um crime de feminicídio de uma pessoa que matou a esposa na frente, ou a ex-esposa na frente de dois filhos. A justiça brasileira tem 900 mil casos de violência doméstica em tramitação. Desses, 23% são casos que pedem o estabelecimento de medidas protetivas de urgência, o que a gente tem visto dia após dia, que não adianta de rigorosamente nada. O Brasil é o quinto país do mundo no que diz respeito à violência contra a mulher. Então nós temos que mostrar esses casos para dizer a você que está em casa, principalmente você mulher, que é vítima de qualquer tipo de agressão, de psicológica, física ou financeira, que você pode denunciar, seja pelo 190, seja pelo 180, mas você tem que denunciar. Então nós temos que mostrar esses casos e quem decide, o culpado é sempre a justiça. Não pode ser eu, não pode ser o repórter e não pode ser você que está em casa.